Quatro palavras breves, mas muito sentidas. A primeira palavra dirige-se às 18 instituições devotadas a fins de solidariedade social, na quase totalidade, concretamente a cuidados continuados e cuidados paliativos, matéria a que sou pessoalmente muito sensível, tendo sido voluntário no domínio dos cuidados paliativos, que hoje recebem o produto do resultado do Bazar Diplomático 2018. Vêm das mais variadas latitudes e longitudes do território nacional, continente e regiões autónomas. São misericórdias, centros sociais, associações e fundações. Incluem entidades de natureza nacional, como a Cruz Vermelha Portuguesa, que intervém como medianeira no apoio às vítimas da tragédia de Moçambique, mas também de âmbito regional ou local. Elas e a sua notável missão ao serviço dos portugueses são a razão de ser desta iniciativa e, portanto, deste encontro. Para todas e todos, e são milhares que formam uma rede insubstituível na comunidade que formamos, rede essencial em todos os tempos, mas sobretudo nos de crise, como os que recentemente vivemos, vai a nossa homenagem e gratidão. Segunda palavra, destina-se a felicitar vivamente quantos contribuíram para o êxito de mais um Bazar Diplomático, confirmando a coesão e a força da família diplomática portuguesa, com ênfase para a incansável Associação das Mulheres dos Diplomatas, e em particular as senhoras embaixatrices, Maria Luís Mendes, Conceição Corte Real e Ana Rocha Páris. Mas, por igual, para as senhoras embaixadoras, os senhores embaixadores e as senhoras embaixatrices dos países amigos, que foram inexcedíveis no seu excepcional empenho. Muito sensibilizado, lhes agradeço a sua adesão e a sua presença aqui hoje, neste encontro de começo da tarde. Foram todas e todos excepcionais. É evidente que verão, olhando para a lista, que houve os excepcionalíssimos, um caso excepcionalíssimo, e depois quatro casos muito excepcionais. Mas todos foram excepcionais. Queria também saudar os patrocinadores que permitiram, uma vez mais, tornar possível uma iniciativa que já é história entre nós. Também lhes é devido um fundo reconhecimento. A terceira palavra, respeito ao futuro. Sabemos que foi, entre 2018 e 2019, muito significativa em número, a rotação dos diplomatas acreditados no nosso país. Mais de um terço, quase metade dos diplomatas, partiu, está a partir, chegou ou está a chegar. Mas também sabemos do entusiasmo e da adesão de quantas e quantos de novos chegaram até nós. Quereria pedir àqueles que estão entre nós, há meses, há um ano, ou estarão até ao final de 2019, que não desmerecessem do exemplo dos seus antecessores. que se traduziu num resultado, no ano de 2018, 10% superior ao resultado do ano anterior. Também quereria solicitar aos patrocinadores a mesma atenção e a mesma disponibilidade para a edição deste ano. Contem todos com o Presidente da República, para tudo quanto preciso for, para garantir o desejado sucesso. Estarei na abertura e tentarei regressar no dia seguinte, valorizando mais ainda o que já é uma tradição na nossa jovem democracia. A quarta e última palavra é, como sempre, muito especial. Visa, precisamente, recordar o papel das senhoras doutoras Manuela e Anos, Maria Cavaco Silva e Maria José Rita, papel esse inesquecível na vida do Bazar Diplomático, nomeadamente a primeira, criando-o, erradicando durante uma década. E depois, se me é permitido, uma palavra saudosa, dirigida à senhora doutora Maria Barroso, que já nos deixou, durante uma década, também ela, como as suas antecessoras, a sua antecessora e as suas sucessoras, foi um penhor do sucesso deste Bazar Diplomático. E por falar em história, por falar na história que nos une, não poderia terminar sem manifestar o penhorado carinho à fundadora da Associação das Mulheres e os Diplomatas, assim de chamar, a senhora embaixatriz Isabel Rilvas, que, como sempre, nos acompanha neste momento muito particular. Já são muitas décadas, mas que não passam por si, senhora embaixatriz. Está tão jovem como estava na altura da fundação. E agora, que já sublinhámos o êxito alcançado em 2018, vamos olhar para dezembro de 2019. Senhoras embaixadoras, senhoras embaixadores, senhoras embaixatrizes, apresados, patrocinadores, temos de alargar o número de representações. cada representação que já participou no Bazar tem de convencer mais uma a participar. É impensável que grandes países, amigos de Portugal, até vizinhos, não participam. é incompreensível. É incompreensível. Temos de intervir drasticamente para alterar esse panorama. Não basta dizerem que são nossos amigos, têm de mostrar a sua amizade. E também temos de tentar ir mais longe dos resultados deste ano. e fazemos isso sobretudo a pensar naqueles que estão conosco ali ao fundo, que são as instituições que vão receber o fruto do vosso trabalho. Estamos todos a pensar naquelas e naqueles que mais precisam. que o mesmo é dizer, estamos todos a pensar e a trabalhar para o Portugal. Muito obrigado. Obrigado.